Apenas em 2020, cerca de seis boletins de ocorrência de violência contra a mulher foram registrados por dia em Araraquara. Para ampliar a segurança dessas mulheres, foi aprovado na sessão ordinária de 3 de agosto o projeto de lei de autoria do presidente da Câmara Municipal, vereadora Luísio Boi, que institui na cidade o programa de cooperação Código Sinal Vermelho. Na tribuna popular, a presidente do MDB Mulher falou sobre a ampliação da iniciativa em Araraquara. O que ficou instituído a princípio é que o sinal vermelho tornasse um pedido de socorro da mulher, que expõe discretamente a palma da mão com o X vermelho, na maioria das vezes marcado com batom, aos atendentes de uma farmácia, onde a polícia militar deve ser acionada pelo 190 para que seja solicitado o auxílio à vítima. O nosso objetivo aqui é expandir o foco para várias atividades que tratam com o grande público, como supermercados, repartições públicas, restaurantes, shoppings, condomínios, lojas, hotéis, bares e outros. Então, uma ferramenta que está sendo usada a nível nacional em várias câmaras, e hoje debatendo aqui, é um simples sinal do X na palma da mão. Se ela tiver um batom, muito que bem, ou uma caneta, para que ela possa se posicionar. E as pessoas têm que ter o entendimento que isso é uma coisa que está no complexo nacional, em várias cidades, e agora na nossa cidade. Então, agradeço da Câmara poder a gente debater esse projeto, da Suzela ainda poder trazer esse projeto, e que a secretária, como eu falei aqui, a Amanda, de Direitos Humanos, o prefeito, se mobilize com uma campanha para a gente, nos locais que tem a maior circulação de pessoas, no próprio bairro, no posto de saúde, numa farmácia, num supermercado, tenha o entendimento, aquela pessoa precisa de ajuda. Obrigado.